e aí e aí e aí a noite boa noite galera tudo bem com vocês aqui o rafael crispi bezerra mais uma análise do canal do youtube a próxima vítima vítima foi o canal do andré andré vlog salve andré ou vitor ou alemão tudo bem com vocês cara então eu assisti teu vídeo agora pouco aí do menino menino de branco e da da noiva e foi maltratado do pai e morta em lenda do luan mendes então cara foi uma boa investigação teve barulho eu peguei a imagem da manhã morta oi vocês não viram né mas eu peguei tirei foto aí vou fazer minha análise só que eu passo um detalhe para vocês cara se você se pede para manifestar fica até filmar agora se se pede para manifestar para sair correndo mano não dá nem eu entendo e daí eu tenho que dar risada vocês provocam sobrenatural perdem atividade paranormal e sobrenatural para sair correndo vocês estão pior que minha equipe quando eu vou na investigação os caras só 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 correm passa um mês só tirando um sal e essa fantasia essas coisas não existem mas chega na hora da investigação sair correndo fica pedindo vamos embora aí vai é a mesma coisa cara quem já viu sair correndo sair correndo é perigoso é muito perigoso você sair correndo o risco de tropeçar e se matar na casa é alto e é o que o sobrenatural quer mais vítimas sabe que a casa amaldiçoada sabe que assombrado provoca o sobrenatural aí tá consequência né mano então né André foi um ótimo vídeo foi uma ótima investigação só que no final vocês pecaram pediram a manifestação para sair correndo que tem perna longa e aí complica né mano então galera do meu canal essa minha análise aí do André Voli fizeram uma investigação legal só que no final pecaram em vez de filmar para nós foram correndo e nem deram tchau né não pediu licença para sair estão ligando com almas criaturas seres sobrenaturais que algumas vezes não nem sempre são bondosos são malignos e não se brilha com essas coisas né então essa é mais uma análise para o canal do YouTube um bom dia a todos boa noite e tamo junto galera até a próxima oportunidade e fui